Olá, boa noite. Está começando o Consumidor em Pauta. Esse é um programa de utilidade pública da sua TVPE que vai ao ar diariamente. De segunda a sexta-feira nós estamos aqui. Então, segunda-feira a gente trata de direito do consumidor. Na terça, direito do trabalho. Na quarta-feira a gente divide uma quarta é direito comercial, a outra é direito imobiliário. Depois nós temos direito de família e associações e finalmente nós temos o direito previdenciário. São esses os assuntos que nós tratamos aqui diariamente. E esse programa é um programa de utilidade pública porque ele é feito por vocês. Vocês mandam as perguntas para nós e a gente sempre tem alguém aqui ao lado para responder. Ao lado nem tanto assim porque eu estou em casa e a pessoa convidada do programa de hoje está longe daqui. Graças ao pessoal da TVPE nós estamos colocando no ar esse programa. Então, hoje nós vamos tratar de direito comercial. E vocês podem mandar as perguntas sobre o assunto de hoje ou sobre qualquer dia da semana para os endereços que estão aí na sua tela. Vocês podem mandar as perguntas para o nosso e-mail ou então para o nosso WhatsApp. Você pode mandar perguntas sobre qualquer assunto, tá bem? Desses que eu falei aqui. Se você ficou em dúvida ainda quanto alguma pergunta, pode assistir o nosso programa amanhã de manhã que a gente reprisa o consumidor em pauta às 7 horas da manhã. Aliás, às 7 horas não, às 7 e meia da manhã. 7 e meia da manhã, vou deixar vocês dormirem mais um pouquinho, né? Então, às 7 e meia vocês podem assistir a reprisa do programa. Também vocês podem, estando no carro, estando numa loja, em algum lugar, esperando ônibus, ou no próprio ônibus, ou no carro. Vocês podem assistir o programa via internet, via Facebook. Facebook, vocês só clicam e entram no endereço que está aí. E também podem perguntar, podem assistir o programa no YouTube, que é a mesma coisa que estar assistindo ao vivo. Tá bem, gente? Então está. Na quarta-feira, a gente trata de direito comercial, que é o que nós vamos fazer hoje. E eu vou conversar aqui com o João Custódio, que é empresário na área de serviço. Boa noite, João Custódio. Tudo bem? Boa noite, embaixado. Boa noite, telespectadores. É uma satisfação estar aqui novamente, compartilhando conhecimento e experiências com vocês. É, isso é muito bom, João. Porque o João hoje vai tratar de um assunto extremamente importante, que é o planejamento financeiro. E é, nós estamos numa época em que a gente precisa planejar tudo. Gastar o mínimo possível e planejar tudo o que for possível em termos de gasto. Porque o dinheiro, né, que já não é muito, numa época dessas, ele começa a apertar cada vez mais. João, eu gostaria que você falasse inicialmente sobre planejamento financeiro em momentos de instabilidade. Como é que é isso? Como é que acontece isso? E como é que é feito isso, João? Esse ano em especial, né, foi um ano, está sendo um ano bem atípico, né, um ano de que o mundo inteiro passa por um momento de grandes mudanças, transformações, de hábito, e principalmente a palavra de adaptação, né. Nós nunca exercemos tantas habilidades de hábito, adaptação, como estamos exercendo esse ano, né. Se adaptando, trabalhando de maneira diferente, se relacionando, vivendo de maneira completamente diferente que nós vivíamos antes, né. E nesse momento também, claro, que a economia foi muito afetada de uma maneira geral, né. E também, todas as pessoas também foram afetadas, né. Na sua maioria, boa parte negativamente, alguns segmentos foram reagindo positivamente, mas de uma maneira geral, todo mundo foi afetado um pouco negativamente. Outro mundo teve que trabalhar mais para manter o mesmo nível de renda, né. Então, a gente teve que, todo mundo teve que apertar um pouco mais os cintos e ser mais seletivo na hora de gastar ou na hora de investir, né. Então, esse é o momento que a gente sempre está refletindo e até, né, ficar atento de aonde gastar, como gastar, quando gastar, se vai investir, em que momento vai investir, em quem vai investir. Então, o ano tem que ter muita prudência, né. A Fortus tem muitos funcionários em casa, trabalhando em casa, ou está todo mundo aí no escritório? Não, nós estamos com 70% da equipe trabalhando no home office, né. Então, a gente faz um trabalho de rodízio, tem algumas pessoas que preferem trabalhar mais no escritório, outras a gente faz no rodízio. Então, nós estamos apenas com 30% das pessoas no escritório. A maior parte das reuniões estão sendo feitas de maneira online, eventualmente alguma reunião presencial, mas bem poucas, né, somente quando realmente é necessário. Então, todo mundo estamos aí e se adaptamos bem, né. Acho que muitas pessoas também se adaptaram, forçadamente, é verdade, né, não tivemos muita escolha, mas a gente conseguiu, juntamente com a nossa equipe de TI, juntamente com a dedicação e esforço de toda a equipe, estamos conseguindo trabalhar de uma maneira segura, né, e continuo prestando um bom nível de atendimento para os nossos clientes. João, vamos às perguntas, então, porque elas estão realmente bastante. A primeira é do senhor Eduardo, que mora aqui em Porto Alegre. Tem um pequeno negócio com três empregados que, como a maioria, enfrenta dificuldades de caixa e tendo todos os compromissos de final de ano chegando. Menos mal que o imóvel é meu. E ele quer saber como enfrentar o resto da situação do João. Boa noite, senhor Eduardo. A realidade do empresariado no final do ano, geralmente, é um pouco mais difícil, né, por conta, principalmente, das despesas, por conta do 13º salário. Esse ano é um ano totalmente atípico, em que as empresas tiveram mais dificuldade de fazer reservas durante o ano para suportar as despesas de final de ano, né. Então, ficou, e de tudo isso ainda, o segundo semestre ficou mais pesado ainda, porque o governo deu o benefício, né, de postergar o pagamento do primeiro, do primeiro, do segundo semestre, do segundo trimestre do ano para o segundo semestre. Então, agora o empresariado está pagando os impostos do segundo e mais os impostos que foram postergados no primeiro semestre. Então, foi uma ajuda muito importante naquele momento, mas agora ficou um pouco mais pesado nesse segundo semestre, né. Então, é a realidade de muitos, né. Então, quem não teve condição de receber os empréstimos do PRONAP, do governo federal, os repassos, né, que foram, a demanda foi muito grande, nem todo mundo conseguiu o valor que queria, né. Então, ele agora está precisando de uma nova linha de crédito para suportar, principalmente, esse final de ano agora, que tem as despesas do 13º. Como o Eduardo comentou, que tem um imóvel, né, uma alternativa que tem crescido muito nos últimos meses, nos últimos anos, principalmente com a entrada de fintechs oferecendo, é o empréstimo com garantia de imóvel, né. Antigamente, a antiga hipoteca, né, e agora com a mudança da legislação, que, em caso de inadimplência, o credor tem condições de retomar esse imóvel mais rapidamente, surgiram muitas alternativas e opções no mercado. Então, é uma opção hoje que ela é rápida e tem uma taxa média de 0,75 ao mês e até 20 anos para pagar a dívida. Então, é uma dívida mais barata e mais longa. Então, é uma ótima qualidade de crédito, né. Então, além disso, eventualmente, o empresário pode estar pegando e tomando esse recurso para pegar uma parte para fins de capital de giro, de fluxo de caixa, como ele também pode pegar parte desse valor e reinvestir no seu negócio, deixando-lhe mais atrativo, mais competitivo, otimizando o processo, investindo em tecnologia. Então, essa é a minha dica para o Eduardo, assim, nesse final de ano, já que ele tem o imóvel próprio, seria, talvez, pegar um empréstimo de garantia de imóvel com uma taxa muito menor e um prazo bem mais estendido. A próxima pergunta, João, eu tenho certeza absoluta que você vai esclarecer muitos telespectadores, porque está todo mundo na dúvida. A dona Simone, de Cachoeirinha, quer saber o seguinte, a transição para o sistema PIX é obrigatória? No caso de microempresa, o setor de serviços, que é o meu caso, que não trabalha com estoque, há alguma vantagem? O PIX está dominando os manchetes aí. Então, boa noite, dona Simone. O PIX entrou lá em vigor semana passada, dia 16, né? Uma nova forma de pagar, uma forma muito mais rápida, com uma série de benefícios, né? Mas ele não é obrigatório, né? Assim como quando foi instituído, nós tínhamos o DOC antes, depois chegou a TED e hoje nós trabalhamos com a TED e o DOC, né? Então, é um processo que não é obrigatório, é um processo que eu mais acredito que vai ser uma forma de pagamento muito utilizada, a mais popular utilizada nos próximos meses, né? Porque ela tem uma vantagem que, na pessoa física, ela é gratuita, né? Então, ela não paga nada de taxa. E na pessoa jurídica, o custo vai ser muito menor do que é pago hoje, tanto no TED como no DOC. Então, hoje o DOC e o TED ficam na faixa de R$ 9,00. Um pagamento via boleto bancário, o empresário paga em torno de R$ 3,00 por DOC pago, né? E o PIX, agora o custo vai ficar agora em torno de R$ 0,45, agora no mercado. Pode cair mais ainda ou pode ficar daqui a pouco gratuito para algumas instituições. Então, é obrigatório, né? E para ela, para o negócio dela, só vai ter uma tendência de reduzir os custos financeiros dela, bancários, né? Para quem, no caso do DOC não tem estoque, mas para os comércios que têm estoque e comercializam pela internet, ela vai ser uma outra grande vantagem. Porque quem vende para a internet por boleto, para aquele consumidor que não tem cartão de crédito ou tem um limite tomado e compra com cartão via boleto bancário, o boleto bancário acaba sendo que 50% das pessoas que compram por boleto desistem da compra. E o que acontece? Para quem está vendendo, ele acaba bloqueando o estoque para vendas a outras vendas, porque, teoricamente, já fez uma venda. Só que 50% das compras por boleto não são concretizadas. Então, provavelmente, vai ter uma grande migração dos pagamentos via boleto nas vendas online por pagamento por Pix, já que o pagamento por Pix tem todas as informações de quem está pagando. Hoje mesmo, realizei um pagamento via Pix e recebi um pagamento via Pix, se eu conseguir identificar todos os dados de quem transferiu para mim e ainda um pequeno histórico de o que a pessoa estava querendo me dar um recado. Então, fica também essa facilidade de identificação. Doutor João Custódio, nós vamos fazer um pequeno intervalo. Mas o nosso intervalo aqui é bem rápido. É só um tempo de tomar um gole d'água e a gente já está de volta. Você está assistindo o Consumidor em Pauta. E hoje nós estamos tratando de direito comercial. E está aqui conosco o João Custódio, que é um dos sócios da Fortus. E está falando sobre planejamento financeiro. Como nós precisamos disso, né? A próxima pergunta, João, é da dona Ironita, que mora na cidade de São Borja. Ela quer saber quais as vantagens e desvantagens da compra de um consórcio em relação a um financiamento imobiliário. Boa noite, senhora Ironita de São Borja. É uma cidade que eu tenho boas lembranças, apesar da distância. É uma das cidades mais lingíquas da capital de Porto Alegre aqui. Bom, respondendo a sua pergunta, senhora Ironita, sobre as vantagens do consórcio. O consórcio, geralmente, tem um custo financeiro menor. Quando a gente paga um financiamento, a gente paga juros. E no consórcio, a gente paga uma taxa de administração. E isso acaba sendo um custo bem menor que um financiamento. Também no consórcio, não há necessidade de dar uma entrada. Então, quando a gente vai comprar um imóvel, a gente tem que dar lá para 20, 30% do valor do imóvel de entrada. E nem sempre todo mundo tem esse valor de entrada para dar na compra de um imóvel. Também o consórcio, ele ajuda a dar uma disciplina financeira. Ah, eu quero guardar, por exemplo, R$ 500 por mês. Então, eu vou lá e pago a minha parcela. Eu defini que o consórcio, a parcela que eu tenho disponível para pagar é R$ 500, é R$ 200, é R$ 100. Eu defino esse valor e eu consigo me programar, me ajudar na minha disciplina de guardar dinheiro. Também, com consórcio, é possível ter o crédito de maneira antecipada, por meio de um sorteio ou por meio de um lance. A grande desvantagem em relação ao consórcio é que o bem não é disponibilizado na hora. Então, quando você faz um financiamento e você tem o valor de entrada, você acaba tendo o valor bem de forma mais rápida. E no consórcio, isso acaba, depende um pouco de um lance ou de um sorteio. Então, essa é a vantagem. E tem muitas pessoas, até, Machado, que eu não sabia, é que 50% dos consórcios vendidos são comprados por pessoas que têm interesse em contemplar a carta e depois até vender com algum ágio. Então, enfim, mas só para atitude de curiosidade. Então, mas é uma excelente forma de se organizar para fazer uma compra planejada ao consórcio. A próxima pergunta, João, é de um tocaio teu aqui, o João Vítor, que mora aqui em Porto Alegre. Ele pergunta o seguinte, no sistema PIX, quais cobranças bancárias podem ainda incidir sobre PF e PJ? Que eu, sinceramente, não sei o que é. Acho que vai dizer pessoa física e pessoa jurídica, né? A gente acabou já comendo um assunto aqui. Esse é um assunto que está do PIX, que é um assunto que lançou, foi lançado dia 16 de novembro, semana passada. Então, isso é uma grande dúvida das pessoas, né? Quanto vai custar o PIX? Então, o PIX na pessoa física será gratuito, não se não terá nenhuma cobrança no PIX na pessoa física. Na jurídica, vai ter um custo. Hoje, com algumas instituições financeiras que estão tendo contato, está ficando em torno de 45 centavos. Um valor bem menor do que uma cobrança por TED ou DOT, fica em torno de nove reais, dez reais. Então, essa é a diferença. Na pessoa física, se eu for transferir para o Machado um PIX agora, não vou pagar, na pessoa de pessoa física para a pessoa física, não vou pagar nada. Mas, se eu fosse transferir, dar efortos para o Machado, da pessoa jurídica para a pessoa física, hoje eu pagaria algo em torno de 45 centavos. E o PIX tem a vantagem também de, por exemplo, tu pode cadastrar teu CPF como nome de chave, né? Tu posso cadastrar meu telefone, posso dar meu e-mail. Então, por exemplo, se o Machado tiver conta, eu dou meu e-mail, Machado, meu PIX é joao.custodio.net. Isso já está em todos os meus dados bancários. Então, o Machado souber, chame o e-mail para o Machado, ele vai no banco dele, transferir, transferir, lá põe o nome da chave, joao.custodio.net e já vou receber o dinheiro na minha conta em até cinco segundos. Se fala em até cinco segundos, mas às vezes dura dois segundos, um segundo, de outra conta já. Então, é muito mais fácil e tu consegue identificar quem está mandando o dinheiro, né? Trato bancário, nome, CPF, histórico ainda, né? Então, é uma nova forma de pagamento, muito mais rápida, com muito mais informações e segura, e com um custo muito, muito mais baixo. Na pessoa física o custo é zero. Isso vai trazer muito mais competitividade no mercado. Muitas novas empresas poderão estar oferecendo serviços bancários com taxas bem menores, né? Então, é algo que realmente vai ajudar bastante as pessoas até a se bancarizar, a ter conta bancária. A próxima pergunta é da dona Maria Cândida, aqui de Gravataí. Olha que pergunta interessante aqui, ó. Quando é mais favorável parcelar e quando é preferível pagar as contas à vista? Quando, doutor? Boa noite, senhora Maria Cândida de Gravataí. Obrigado pela pergunta, né? É claro que quando a gente consegue se disciplinar, né? E se organizar e ter paciência para guardar o dinheiro para poder fazer a compra, geralmente, a gente vai tendo que fazer uma compra muito melhor e com um preço menor. Então, quando é que a gente é mais favorável comprar parcelado que pagar a vista? Então, quando a gente vai comprar e tem o vendedor, o lojista, que oferece lá na TV, lá em 12 vezes, e ele fala que a TV, se pagar a vista ou pagar parcelado é mil reais, não tem diferença, nesse caso, a gente vai pagar parcelado porque é um dinheiro de graça, não tem alternativa, ele não quer baixar nada se pagar a vista. Uma outra situação em que a gente vai preferir pagar parcelado que pagar a vista é quando os juros cobrados pelo parcelamento for menor do que uma aplicação financeira que nós temos. Então, vou dar um exemplo, né? Então, a gente vai comprar a vista e a pessoa lá, nesse mesmo caso da televisão, vai nos dar um desconto de 10%. Mas, eu tenho uma aplicação que eu invisto, será que eu tenho uma aplicação em um fundo, ou eu acredito que o meu investimento em ações, pela minha estratégia, vai me garantir pelo menos 20% ao ano, eu entendo que se eu pagar parcelado, vai ser mais negócio, porque com esse dinheiro que eu estaria pagando à vista, eu vou ter um rendimento maior. Então, se eu me dar um desconto de 10%, e eu tenho uma aplicação que vai me dar 20%, então, é melhor eu pagar parcelado, porque eu vou ter um dinheiro mais barato, e vou ganhar mais na minha aplicação. Então, é um exemplo de, todos os exemplos estudos de, quando é melhor pagar parcelado que pagar a vista. Tem mais uma pergunta aqui da dona Daiane, que mora no Alegrete. Tenho 250 mil aplicado, basicamente, em CDB. Alguma recomendação diferente? Meu perfil é bem moderado. Não posso arriscar perdas. Não sei se a dona Daiane. Boa noite, dona Daiane. Do Alegrete. Do Alegrete. Do Alegrete. Então, obrigado pela pergunta. Bom, se nós vamos... Só falando que tem um perfil moderado, mas, ao mesmo tempo, só falar que não pode arriscar perdas. Então, geralmente, a gente já... Eu já entendo que a senhora vai ter um perfil um pouco mais conservador. Mas, vamos supor que a senhora mantém, hipoteticamente, essa aplicação no mesmo CDB, no mesmo produto. CDB é quando a gente empresta dinheiro para o banco. facilmente. E o que é a aplicação do CDB? A gente está emprestando dinheiro para o banco. E se a senhora tem esse dinheiro hoje num banco tradicional, o banco vai estar lhe pagando 85% do CDI. 85%, 80%, 90% de CDI. O CDI é a taxa que os bancos se cobram entre eles, que é praticamente a Selic, que nós estamos falando de 2%. 2% ao ano. Então, se a senhora tiver aplicar esse mesmo valor numa corretora de investimentos, e a senhora tiver um pouquinho de paciência de não mexer nesse dinheiro por um período, a senhora pode conseguir até 150% do CDI. O banco tradicional paga hoje em torno de 85% do CDI. Se a senhora investir através de uma corretora de investimentos, ela vai conseguir 150% do CDI. Mas por que que numa corretora se consegue uma taxa de CDB melhor? Porque lá todos os bancos estão competindo pelo mesmo dinheiro. com uma competição maior, os bancos têm que oferecer uma taxa, pagar uma taxa maior para poder conseguir aquele investidor. Hoje, com a taxa de juros de 2% ao ano, uma taxa muito baixa para quem tem investidor, a gente tem recomendado ter na carteira pelo menos 5% em renda variável, para poder compor e conseguir tentar ter uma rentabilidade um pouco melhor. O importante é a senhora conversar com o seu assessor de investimentos, com o seu consultor de investimentos, que vai dar toda essa orientação para ter uma remuneração melhor desse investimento. João Custódio, da Fortos, muito obrigado pela sua participação aqui. Hoje eu não vim de gravata vermelha para não me chamar de... Você sabe que o João me deu uma gravata vermelha de fim de ano? Ele está muito bonito com a gravata vermelha dele lá, mas eu também botei hoje uma diferente que é para não me chamarem de dizer que eu faço, fico de vermelho só porque foi o João que me deu. Muito obrigado pela sua participação aqui, João. Volte sempre. Um abraço para o pessoal da Fortos. Obrigado. Obrigado, Machado. Obrigado, telespectadores. Uma boa noite. Passa muito rápido o nosso programa. Muito obrigado, João Custódio. Muito obrigado a todos vocês. Lembrando que amanhã, quinta-feira, eu estaria de volta aqui nesse mesmo horário, seis horas da tarde, eu vou tratar de direito de família e sucessões. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá.